A rádio, a rádio que está mudando o rádio, dia catorze, em Campinas. O rádio em Campinas vai mudar, vem aí, Clube FM, dia catorze, aqui. Em breve, tem muitas novidades aqui. Clube FM, a melhor programação, as vozes mais conhecidas do país. Uma qualidade de transmissão digital comparada às maiores emissoras do mundo. A mais moderna tecnologia. Muita alegria e humor original. É hora de mais uma historinha. Do queijinho. As cantadas do flanera. Chamadas. Vinhetas. E programas com padrão internacional de qualidade. Amnésia. Dez. Dez na sequência. Holiday Club. O futuro do rádio chega primeiro na clube. Aqui é bom demais. As maiores promoções do rádio. A emissora preferida dos maiores artistas do Brasil. Gustavo Lima. Marília Mendonça. René, Cristiano, Matheus. Galã. Simone. Timária. Vem aí. Via satélite digital. A melhor rede de rádios de todo o território nacional. Vem aí. Rede Clube FM Brasil. Quarta dia catorze. Clube. Você vai conhecer uma rádio com uma cara de Campinas. Vem aí. A rádio dos artistas. Vem aí a sua Clube FM. Dia catorze no seu rádio. Tem novidade em Campinas. Clube. Dia catorze. Você vai conhecer a Clube FM. Preste atenção. Clube FM Brasil. Dia catorze. Aqui. Fica esperto. Fica esperto. A turma está chegando. Dia catorze. Esquece não. Dia catorze. Tem Clube FM Brasil no seu rádio. Se liga. Dia catorze. Estreia aqui. A rede Clube FM Brasil. A rádio. A rádio. Que está mudando o rádio. Clube. Dia catorze. Em Campinas. A rádio que toca o que você gosta. Clube. Quarta. Aqui. O rádio em Campinas vai mudar. Vem aí. Clube. Clube FM. Dia catorze. Aqui. A rádio que toca o que você gosta. Clube. Quarta. Aqui. Coração batendo forte. Clube. Dia catorze. Tem Clube FM. Aguarde. Os maiores prêmios do rádio. Clube. Dia catorze. Aqui. Falta pouco. Clube. Quarta-feira. Tem Clube FM no seu rádio. Está chegando a hora. Clube FM. Clube FM. Você vai conhecer a rádio oficial da Música Boa. Essa. É uma das maiores rádios dos Estados Unidos. Essa é uma das maiores rádios de Portugal. Record FM. Agora, uma das maiores rádios da Inglaterra. Clube FM. Clube FM. E essa. Clube FM. É a sua rede Clube FM Brasil. Clube FM. Sabe o que essas rádios têm em comum? Elas produzem as suas vinhetas no estúdio número um do mundo. TM Studios Network. TM Studios Network. Vem aí. Clube FM. Qualidade internacional. Pensando em você. O melhor ouvinte do mundo. Prêmios. Prêmios. Muita música. Clube. Vem aí a Rede Clube FM Brasil. Uma rádio como você sempre quis. Campinas. Vai ficar no clima bom demais. Bom demais.